No vídeo de hoje, rapaziada, os meus amigos não esperam por esperar nessa grande caixa misteriosa aqui. É o seguinte, gente, todas as caixas misteriosas que estão acontecendo nessa casa estão sendo com uns prêmios ruins. Uns prêmios que não estão dando o valor da caixa misteriosa. Mas hoje eu vou colocar mil reais dentro da caixa misteriosa. É isso mesmo, rapaziada, aqui dentro dessa caixa tem mil reais. E eu vou começar com um valor bem baixinho, bem baixinho mesmo, pra qualquer pessoa aqui da casa conseguir comprar essa caixa misteriosa aqui. E, velho, a pessoa que comprar essa caixa misteriosa vai ter uma grande surpresa, porque nela tem dez mil reais. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo de caixa misteriosa no canal do Léo da Morte, rapaziada. E hoje, rapaziada, como vocês viram, tem que falar baixo, porque tá todo mundo... Olha aquele bolo lá. Eles estão esperando, estão esperando. Vocês sabem que é a maior caixa misteriosa feita de todos os tempos, tá ligado? E, bom, rapaziada, eu só consigo gravar esses videozão com meus amigos, dando dez mil reais por causa da Blaze, mano. É isso mesmo, a Blaze é a patrocinadora do canal. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona a plataforma da Blaze, pra vocês também poder jogar e ganhar aquela grana, tá ligado? Vem comigo. Bom, rapaziada, mano, agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze, mano. Lembrando que o site da Blaze é pra maiores 18 anos e jogue com responsabilidade, hein? O que que o site da Blaze é? Gente, a Blaze nada mais é um lugar onde você pode jogar e ganhar muita grana de verdade, tá bom? A grana que você ganha aqui, você saca, cai na sua conta e você usa no dia a dia pra fazer o que você quiser. E pra fazer seu depósito, rapaziada, você vem aqui em Depostar, vem aqui em Pix, porque é o mais recomendado e cai na hora seu dinheiro. Entendeu? Aí depois que caiu seu dinheiro na conta, por exemplo, eu tô com 3.449 reais na minha banca. E hoje, rapaziada, eu vou jogar aqui o modo Crash com vocês. Como funciona o modo Crash, rapaziada? Aqui quantia você vai colocar mil reais e agora vamos esperar esse jogo acabar. E quando começar o outro, eu explico pra vocês, ó. Ó, agora o jogo vai começar. Aí, começou. O gráfico sempre tem que subir, rapaziada, não importa o que aconteça. Tipo, se ele crachar, se ele parar de subir, se o jogo parar, eu perco meus mil reais que eu coloquei ali em quantia. Entendeu? Então, mano, o bagulho tem que subir. Tem que subir, meu parceiro. Vai, sobe, sobe, mano. Tem que subir pra sempre. Mano, eu vou deixar até um... Três, quatro. Quatro, vai. Tá subindo rápido. Vai, vai, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Ai, ai, ai. Quatro. Tirei. Uou! Mano, ganhei 4.350 reais, rapaziada. Mano, e o gráfico tá subindo demais. Ele não parou. Tá vendo? Se você acerta quando esse gráfico sobe muito, você ganha muita grana. Mano, eu vou jogar mais uma agora. Comecei mais uma de mil reais. Tava com três mil, certo? Agora eu tô com cedo. Ah, perdi. Mano, eu vou começar outra agora porque... Perdi. Mas, mano, não tem problema. Comecei outro jogo. Bora. Mano, eu vou deixar subir. Vou deixar subir. Eu tô ganhando. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Mano, esse gráfico, ele sempre tem que subir. Vai, sobe rápido. Tem que subir. Sobe, sobe, sobe. Mano, vezes dois. Já multiplicou meu dinheiro. Já tá vezes dois. Mano, vai triplicar meu dinheiro. Vou tirar. Triplicou meu dinheiro. Triplicou. Mano, vezes quatro. Mano, eu vou ganhar quatro mil reais. Vai, vai. Tirei. Mano, eu ganhei quatro mil quinhentos e quarenta reais, mano. A minha banca tá de nove mil reais, rapaziada. Meu Deus do céu. Mano, não tô acreditando. De verdade mesmo. Agora, rapaziada, eu vou jogar o modo double com vocês. O modo double, como funciona? É uma roleta de três cores. Tem a vermelha, tem a preta e tem a branca. A vermelha e a preta é vezes dois. E a branca é vezes quatorze, rapaziada. Então, se você colocar no vermelho e cair vermelho, você vai multiplicar o seu dinheiro. Se você colocar no preto e cair no preto, vai multiplicar o seu dinheiro. Fora isso, se você colocar na cor errada, perdeu. É bem simples. Ó, aqui em quantia eu vou colocar mil e quinhentos. E eu vou colocar aqui, ó, no preto e comecei o jogo. Bora. Bora, bora, bora. É isso, rapaziada. Vamos ver qual que vai cair. Lembrando, se cair na cor preta... Mano, vou multiplicar meu dinheiro por dois. Vai, 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 vai. Toma, te ganhei mil quinhentos reais agora. Cai na cor preta. Ó, ó, a minha banca mudando lá em cima, ó. Toma, pai, toma. Mano, agora vamos no vermelho. Comecei o jogo. E é isso, mano. Se cair vermelho agora, eu vou ganhar mais mil e quinhentos reais. Vai, 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 vai. Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho Vermelho, rapaziada と思います de hoje Muito bom na vmaya Esqueça tudo, minha tropa Mano, eu vou no vermelho de novo, vai Tome-te É isso Mano, tem que cair vermelho de novo Tem que room vermelho de novo Tô com 10 mil na banca Tem que ir vermelho de novo, vai Mano do céu Dá uma empolgação, velho Porque se perder, é triste, hein Vai, 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 vai Mano, tô ganhando, tô ganhando É nisso, é nisso, é nisso, é nisso Vai, 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 vermelho, vermelho, vermelho Vermelho! Mano, hoje eu tô muito bom na Blaze, meu parceiro Você tá doido Mano, acho que eu vou vermelho de novo, vermelho de novo Vai Mano, tá caindo vermelho com força, não quer trocar não Vai, vai, vai Meu parceirinho, meu parceirinho Bora, bora, bora vermelho, bora vermelho Vai, 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 vai Perdi Caiu o preto Ah, mas tá bom, é bom ganhar todas, né? Agora, rapaziadinha, eu vou jogar o modo do Miners com vocês O Miners, ele parece um campo minado Ele tem várias minas, mas também tem vários diamantes Então é o seguinte, você tem que achar só os diamantes Você tem que pegar o diamantinho Quanto mais diamante você pegar, mais vai multiplicar o seu dinheiro E se, pum, pegar uma bomba, perdeu, tá? Então é isso, vamos jogar Ó, a minha quantia tá de dois mil reais Eu vou colocar aqui cinco bombas Bora, começou o jogo, rapaziada Mano, tô nervoso Vai Primeiro diamantinho Segundo diamantinho Terceiro diamantinho Quarto diamantinho Só mais um, só mais um Cinco Acabou Chega Chega, chegou, chegou Uh! Mano, ganhei seis mil e trezentos reais Mano, olha ali a minha banca Então bora começar mais uma, rapaziadinha Mano, um diamantinho Dois diamantinho Três diamantinho Quatro diamantinho Cinco diamantinho Ai meu Deus Acabou Seis mil Mano, seis mil Cinco diamantinho Tá dando pra pegar suave E é isso, mano Esse aqui é o site da Blaze, mano Tô com vinte e um mil Na minha banca, rapaziada Como vocês tão vendo aí Velho, é muita grana Lembrando que eu comecei com três mil reais Gente, é só você jogar com cautela Não vai abafado, tá ligado? Não vai querendo ganhar o mundo Porque, mano É pra você se divertir Ganhar uma grana E se você começar a ganhar muita grana Para Igual eu, mano Ganhou uma grana boa Parei Mano, ganhei uma grana boa hoje Parei Hoje tá suave E amanhã já vou jogar de novo Então é isso, rapaziada Usa meu bônus Usa meu código aqui Leo2022 Tá aparecendo na tela Vem pra Blaze, caramba Porque eu vou... Que bom, meu parceiro Vem com nós Mano O que tem aqui dentro Vai impressionar todo mundo Vai cair do Renato Não tô aguentando Pô, manda dar um lance inicial Tipo de dez reais, tá ligado? Pro povo achar um bolo bem bosta É, não Eu não sei como que eu vou Mano, tá todo mundo O cara tá esperando Vamos conversar então Vai, vai, vai De verdade mesmo Nessa caixa de carbono É a caixa de carbono, ó Já parei correr pra ele não vir Disputar comigo hoje Deixa eu levar isso aí Vamos lá, Leo Vamos lá De você, mano Ó Eu vou começar Essa brincadeira aqui Pra vocês que não entendem O que é a caixa misteriosa Você quer nesse vídeo de paraquedas É o seguinte Tem um produto aqui dentro dessa caixa E os meus amigos Compram essa caixa Sem saber o que tá Aqui dentro, tá ligado? Pode ser tanto uma coisa ruim Quanto uma coisa boa Então, mano Já sentiu o peso Já sentiu o peso? Tira a mão Tira a mão Mas eu vou começar o lance inicial De quanto? Com 20 reais Nossa Com 20 reais É pra ninguém se arrepender, né? Pra ninguém se arrepender Não chacoalha muito Que estraga essa mancada Estraga, estraga É, não pode chacoalhar muito De verdade De verdade, não chacoalhem a caixa 20 reais, eu dou 30 Eu dou 40 só, mano Vi, segura Não chacoalhe assim, não 50 Cês têm certeza? 42? Eu também senti É vídeo da Blaze? 55, a Vietor É vídeo da Blaze Eu não vi dentro do Blaze Eu também não vi Não, mas vai ter Com certeza É verdade, eu esqueci de fazer o Blaze 80, né? Hã? 80 80? Seu! É seu! Caralho, tá 85, 85 85, Vi De verdade mesmo Essa caixa de fibra de carbono Eu paguei muito caro Na caixa? Então, vocês tomem Não, Renato Não abre Isso aqui, eu sei Mas isso aqui é uma caixa de papelão Que você plotou Com a fibra que eu comprei Na minha empresa 100 reais Gente, vocês não vão se arrepender De que levar essa caixa Mano, vocês não vão se arrepender 120, tá levando, Renato Não, essa é minha Você tá levando, Gui 130 150 Ô, você não tá com dinheiro Aqui, é sua, pô Essa é minha Essa é minha Essa vai ser minha 160 160, Renato 170 Nossa, vocês estavam jogando baixinho, né? Pelo amor de Deus Tá com medo? 200 200 Viada, agora você tá na vantagem 200 reais dela é sua Agora você tá na vantagem 110, o Gui 110, 99 210, 99 Não, decalmenta 210, 99 Não, decalmenta Pelo menos 15 215 É da Dani 220 230 Do pouquinho Não, pro pouquinho tá participando Esse dinheiro é só aí, pouquinho Dá pra ver daqui que é falso Cala na boca Deixa eu ver É falso É, o pagamento tem que ser fixo Fazer a caixa, tem que fazer o pagamento de fixo Eu tô numa liderança, né? Quanto dá? Quanto? 230 230 230 É sua É sua É sua É eu, eu, eu Ninguém vai dar mais que 230 Não, pela cara do Léo 250 250 250 Renato Se você dá lance, eu vou dar um lance aqui e você tá lascado É guerra? É guerra? Eu tô gostando dessa guerra Eu vou dar o último lance, 60, para aí, guarda seu dinheirinho 300 300 300 Pega na caixa e dá um CV 300 é dele? 300 35 é do Renato Mano, eles tão brigando por uma caixa Joga o valor mais alto Joga o valor mais alto 350, então Ah, não 355 355, Léo É que parece que só tem lixo aqui Não posso aguardar muito, vai quebrar 400 400 400 Agora tá ficando bom Até hoje nunca teve uma caixa de mistérios do Léo boa E parece que não vai ter E só tem eu Eu acho que essa é boa Então, 400 é minha, já era? Me fala o nível do presente que tem aí Sem mentira, sem minha mentira O nível do presente era o lance que eu dei 15 reais Vocês tão fazendo, ela virou a 400 Mas eu tô amando essa briga de vocês Não, pode cobrir Não, você tá 350 Eu tô bem de boa agora, acho que você é valor 400 400, querê, vai, Gui? Mano, eu vou te falar que vale 20 reais Mas eu gosto de trouxa Gui, você leva por 400, então? Deixa eu ser trouxa por 400 e não por mais Dá-lhe uma Deixa eu comprar aqui, você tem certeza? Dá-lhe uma Você vai se arrepender? Dá-lhe uma Dá-lhe duas Você vai se arrepender? Eu quero ver a cara de taxa sua Eu quero ver Dá-lhe uma Dá-lhe uma, vai Pera, você falou que vale 20 reais Mano, eu falo O senhor é tudo se arrepender Vocês vão se arrepender Dá-lhe uma, logo, fica quieto Dá-lhe uma Dá-lhe uma E dá-lhe duas 410 410 Uou É, isso é só dezão, viado Uma famosa E ETO E ETO A caixa tá subindo Não, o Leon tá muito feliz Gui, ele tá muito feliz Cobre 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 Mano, quem tiver com essa caixa vai Mano, vai Eu quero ver a interação da pessoa, mano De verdade, meu Isso aí, eu inventei Eu inventei isso, irmão Eu sou o mestre da caixa misteriosa Ninguém me ganhou até hoje Ninguém ganhou na minha caixa 500 500 Dole uma, dole duas Mais 6, meu Mais Ah, verdade, eu acho que eu Gui, vai valer Vem cá Vai, valeu muito Gui, vem cá Dole uma Pela caixa Dole duas Pela 10 Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Eu tô Mil Mil Porra Mil Mil Qual curso Como dar cinco passos pra trás da vida, pelo amor de Deus Mil 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 Nessa caixa Aqui Gui, dole uma Gui, dole duas Gui, dole Deu 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 Vai, vai Vai R$2,00 Deu 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 Mil Mil Aê 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 Viado, você se ferrou, Gui, dole Se mudou, Gui Gui, dole Paga, hein Gui, dole Já paguei O cara acabou de ganhar um papel gênico Paga, não é dívida Paga, eu Paga, eu Eu paro pro Léo Viado, um dia eu dei 3 mil na mão do Léo Você pode me dar mil que você tá me devendo Não Guardou o dinheiro, não Já Você tá devendo mil pra ele? Ele tá devendo mil pra ele Não vai, que dó a dívida O Gui, você usou o melhor que eu tô te devendo pra comprar uma caixa maravilhosa E não vai ter nada dentro, vai ser ser real Querida Dani Gui, tem que sair correndo Abre Vai Abre aqui Abre aqui, Gui Essa caixa é sua Olha bem, Gui Essa caixa é sua, moleque Um panetone Mostra o primeiro presente Vai 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 quebrar Vai quebrar Vai quebrar velho Foi isso não Mostra Mostra pro povo que que é É É É Agora eu mostro o resto do resultado Tá porra Aqui Aqui Põe aqui pra lá Tem quanto? Tem quanto? Tem quanto dinheiro? Tem quanto dinheiro? Tem quanto dinheiro? Tem quanto dinheiro aqui Caralho Caralho Eu saquei 10 mil reais nessa caixa Olha o compromisso 10 mil? Olha aqui 10 mil 10 mil Eu saquei 10 mil e coloquei 10 mil e coloquei 10 mil e coloquei numa caixa e comecei o lance com 15 mil reais Só tem 5 mil Vai, pode contar, pode contar Conta Vai dar a seguir Mais cara do Renato Mais cara do Renato Mais cara do Renato se foda hein Renato Olha os bolsos dele Conta, conta, conta Mais ou menos Não pedi tanto não Vi 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 Nossa, será que ele tinha um papel gênico, viado? Ah, não. Ah, não. Vocês perderam. Vocês poderiam ter ganhado 10 mil reais gastando... Melhor que... Gui, você troca pra mim 600 em nota de 100. Mas eu quero 600. Tá meio errado, hein. Tá sem valor, é? Confere aí, Gui. Gui. Obrigado, Leo. Não, pode conferir. Tem 10 mil mesmo. Não, vou pagar os shows pra galera agora. Eu vou te divertir. Não, é sério. Eu tenho comprovante. Eu fui num banco. Me dá uma... Tem muita grana aqui. Um punhado? Me dá um punhado? Vou fazer o seguinte. Vamos colocar o dinheiro ali na mesa pra... Só pra vocês verem, mano. Tem 10 mil reais nessa caixa de cereal. Cuidado, cuidado. Não precisa ver, galera. Cri, então. Olha o que fazer isso, mano. Ah, que legal, mano. Mano do céu. Olha isso, tem muita grana. Não, de verdade, Leo. Muito, obrigado. Essa eu me... Não, não me... Olha a nota zerinha. Zero a zero. Por um banco, caramba. Ah, por isso. Agora eu vou roubar. Mano, eu tenho muito dinheiro com ele. Juro. Eu vou roubar. Não, é seu. É seu. É seu, mano. Então é isso, rapaziada. Se você gostou dessa caixa misteriosa, deixa muito o seu like. E pra quem pensou que os prêmios só iam ser prêmios ruins, toma aí 10 mil reais. Tô pensando nisso. Obrigado, Leo. Conseguiu, meu Deus. O Gui comprou por mil reais uma caixa... Aqui, ó, pá dele já, ó. Tô, são os mil reais. Descontou. Descontou. Mano, o Gui comprou uma caixa por mil reais e não sabia o que tinha lá dentro, mano. Isso aí deve dar uma adrenalina. Dá, viado. Nossa, melhor que eu vi só o papel. Ah, se tinha... Volta aí, editor. O Gui mexeu assim e falou, acho que só tem lixo. É que parece que só tem lixo aqui. Foi muito engraçada, mano. É isso, valeu, valeu e fui.